A visita começou pelo terminal do Recanto do Bosque na região noroeste de Goiânia, onde o prefeito Iris Rezende recebeu os ministros das cidades, Alexandre Baldi e Hélder Barbalho, da Integração Nacional. Eles acompanharam as obras do BRT que estavam paradas e foram retomadas no último dia 27 de março. O corredor exclusivo de transporte coletivo terá mais de 21 quilômetros de extensão, interligando as regiões sul e norte da capital. Mais de 100 bairros serão alcançados. A obra foi dividida em duas escalas. Essa primeira aqui na região norte vai continuar com a empresa que ganhou a licitação e vamos partir para uma segunda licitação da outra parte do sul. Mas eu posso adiantar aquilo que a prefeitura devia, que foi o motivo primeiro de paralisação da obra, sua contrapartida, já há mais de oito meses nós liquidamos aquela fatura em torno de 6 milhões. A prefeitura não está a dever hoje contra a partida. A conclusão das obras do BRT está prevista para 30 de outubro de 2020. Os recursos que estão assegurados são no valor de 270 milhões de reais, conforme o contrato até este momento. E se houver a necessidade de se ampliar os recursos por parte de OGU, já também falamos com o prefeito Iris que o governo federal dará total apoio para que não se prejudique o andamento das obras. O governo federal está aqui dando apoio absoluto e restrito para que o BRT seja retomado agora e que seja concluso. Em seguida, a comitiva seguiu para a Marginal Botafogo, onde várias autoridades assinaram a autorização da verba para resolver o problema da região, que a cada chuva tem um ponto novo interditado. Nós já fomos sete vezes surpreendidos. Consertamos, de repente surge em outra área. Então, estamos fazendo um levantamento geral para conhecer com profundidade o que está lá, abaixo do piso de concreto, para consertarmos isso tudo de uma vez. Com a visita dos ministros, o governo federal libera sete milhões e meio de reais para a recuperação dos 17 pontos que estão interditados na Marginal Botafogo. A previsão é que a obra das duas pistas termine em 60 dias. O que cabe à defesa civil nacional é garantir as obras emergenciais, as obras de contenção e as erosões e a garantia da estabilização desta região da cidade.